Pra quem não viu, no dia 2 de janeiro, o Filipão deu uma entrevista pro pessoal da Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, mais especificamente pro jornalista Alexandre Pretzel, e o Pretzel questionou o Filipão em relação ao estágio que o Atlético se encontra hoje no futebol brasileiro. O Pretzel talvez fez uma das perguntas mais comuns quando o assunto é Atlético, se o Atlético já bate de frente com Palmeiras, com Flamengo, com Atlético Mineiro, e o Filipão disse que não. O Filipão afirmou que é muito complicado bater de frente com clubes, com torcidas tão maiores, com receitas tão maiores, e eu fiquei pensando nisso. Eu acho que nesses aspectos mais voltados pro lado institucional, talvez realmente o Atlético não consiga bater de frente com as receitas que, por exemplo, Palmeiras e Flamengo conseguem ter. Alguns desses clubes conseguem juntar um bilhão por mês em receitas. É realmente um valor que fica muito complicado pra um clube do nível do Atlético. Um clube que tá fora do eixo, um clube que tem um sucesso recente. Repito, um sucesso recente. A gente tá falando de um clube em estágio de sucesso. Mas mesmo assim, ainda a diferença é muito grande. A torcida também é um fator que distancia o Atlético desses outros clubes. Torcida do Atlético, que fora do eixo, é uma torcida expressiva, de mais 2 milhões de torcedores. Mas a gente tá falando de clubes de 30, 40 milhões de torcedores. Mas mesmo assim, com todas essas barreiras, se o Atlético ainda não bate de frente com esses times, o Atlético é o time que desafia esses times. Qual time no futebol brasileiro foi uma pedra no sapato pra Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, como o Atlético foi nos últimos tempos? Eu não vou nem botar o Atlético num estágio de pedra no sapato. De concorrente mesmo. O Atlético é gigante porque ele desafia gigantes. O Atlético é gigante porque ele recebe um Palmeiras e elimina o Palmeiras numa Libertadores, onde o Palmeiras sonhava ser tricampeão consecutivamente. O Atlético é gigante porque já teve vários e vários duelos com o Flamengo. Óbvio, o Flamengo foi mais bem sucedido recentemente, mas já impôs ao Flamengo derrotas duras. Já impôs ao River, derrota. Já impôs ao Boca, derrota. Ao Penharol, derrota. Ao Colo-Colo, derrota. Não só no cenário nacional. O Atlético se torna um gigante porque ele olha de igual pra igual com os gigantes. Não é aquele papo de Davi contra Golias. Quando você chega na Arena da Baixada, você não chega com nenhum salto a mais que o Atlético. Nenhum centímetro a mais que o Atlético. E quando você recebe o Atlético na sua casa, você sabe que você está recebendo um visitante extremamente indigesto. Então, assim, o Atlético pode não ter a grana que muitos têm. Mas o Atlético, ele tem um projeto que ninguém tem. Só o Atlético. Nenhum projeto no futebol brasileiro foi capaz de potencializar um clube como o Atlético conseguiu dar o salto que deu. Nenhum projeto no futebol brasileiro fez tão bem por um clube na questão de mudança de patamar. Mudança de patamar que, por exemplo, hoje o torcedor do Bahia sonha. Ele precisou vender 90% do futebol do clube. E com todo respeito, acho que faz sentido. Mas o Atlético, ele conseguiu com as próprias pernas. E isso precisa ser valorizado. Isso precisa ser exaltado. O Atlético, ele entra em mais uma temporada com a certeza que ele vai brigar pra ser um protagonista do futebol brasileiro. Porque ele tem time pra isso. Porque ele tem estrutura pra isso. Porque ele tem ambição pra isso. Porque as últimas temporadas mostraram que o Atlético é capaz. E ninguém fala mais que o campo. A receita não fala mais que o campo. O cofre dos clubes não falam mais que o campo. E o Atlético, dentro de campo, ganhou de Flamengo, ganhou de Palmeiras, ganhou de Atlético Mineiro. Ganhou de Fluminense, que também é um time que tem mais receita que a gente. Então, assim, o clube atlético paranaense, ele merece ser respeitado. Porque ele faz muito por onde ser respeitado. E se ainda existe dúvida se o Atlético bate de frente com esses gigantes, é só ver o passado recente. Você não precisa ir muito longe, não. O passado recente de título de Copa do Brasil, de vice de Libertadores, vice de Copa do Brasil, de dois títulos internacionais de Copa Sul-Americana, de título intercontinental de Levan Cup. O período do Atlético, bota o Atlético no top 5 do futebol brasileiro, talvez, nos últimos tempos. Junto ao Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. E o último nome, que se lasque. Porque acha que não tem ninguém que chegue tão perto. O Atlético tem jogadores de peso, como é o caso de um Fernandinho. O Atlético revela, como é o caso de um Bento. O Atlético prospecta, desenvolve e mostra para o mundo, como foi o caso de Rony, o caso de um Bruno Guimarães, vencendo o caso de um Vitor Roque. Esses caras, todos eles, bateram de frente com os principais times do futebol brasileiro. Seja da geração de 18, 19, 21, 22. Vamos fazer uma pequena retrospectiva. Em 2022, ganhamos do Estudiantes, ganhamos de Libertar, ganhamos de Palmeiras, ganhamos de Flamengo, ganhamos de Atlético Mineiro. Ganhamos de Fluminense. Isso para falar por baixo. Isso para falar por baixo. Em 2021, eliminamos o Flamengo, eliminamos o Santos, eliminamos o Pearol, eliminamos a LDU. Então, assim, não tem uma temporada que o Atlético não derruba gigantes. Não tem uma temporada que o Atlético não desafia só os gigantes. Desafia o sistema. O sistema que botava esses gigantes como incontáveis. O sistema que sempre fazia o discurso de Davi contra Golias. Que Davi contra Golias, o cacete? É gigante contra gigante aqui. É peso pesado contra peso pesado. E, às vezes, quando você entrar no nosso octógono, que é um dos mais relevantes esportivamente quando a gente fala no futebol brasileiro, poucas casas fazem tanta diferença como é a Arena da Baixada, esses gigantes, eles, em muitos momentos, tremem. Em muitos momentos, não dão conta de enfrentar o Atlético. Eu estava vendo, recentemente, um debate antes de Botafogo e Atlético. O pessoal botava como uma vitória clara do Botafogo. Ah, o Botafogo é melhor, o Botafogo é isso, o Botafogo é aquilo. O Botafogo foi amassado como vários outros times que a gente acabou de citar. Então, se o Filipão acha que institucionalmente não dá para comparar e ele está lá dentro, eu acho que ele vai ter uma visão sempre um pouco mais cética da situação, eu posso afirmar aqui do lado de fora. Dá para comparar e bater de frente com o Atlético Mineiro? Sim. Dá para comparar e bater de frente com o Palmeiras? Sim. Dá para comparar e bater de frente com o Flamengo? Sim. Óbvio, eles têm mais ferramentas. Mas, isso não nos impede de nos colocar num patamar de gigante. Isso não nos impede de botar no patamar mais alto do futebol brasileiro. E a gente vai lutar para se consolidar cada vez mais no patamar mais alto do futebol sul-americano também. Então, assim, essas perguntas, assim, eu acho que são um desserviço a tudo que o Atlético vem fazendo. Acho que essas perguntas são muito pequenas para tudo que o Atlético conquistou. Alexandre Pretzel, com todo o respeito do mundo, você é um jornalista gigante, mas não é que o Atlético bate de frente com esses clubes. O Atlético vem batendo de frente. de verdade com os principais clubes, com os mais ricos, com os gigantes. E por isso que o Atlético é um verdadeiro gigante do futebol brasileiro. E não é de hoje. Você sabe bem disso. Opa!